Quem vai pegar a estrada pode contar com a ajuda de um site e conhecer a situação do trânsito antes mesmo de sair de casa. A ideia é orientar turistas e os próprios brasileiros a se locomoverem com segurança durante a Copa do Mundo. Com 53 dias para começar a Copa do Mundo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, criou uma página específica dentro do site da agência com informações sobre as estradas federais que ligam as 12 cidades-sede. Além das condições das rodovias e do tráfego, a ferramenta vai dar dicas de como ir de uma sede a outra. Por exemplo, de Salvador a Manaus, que tem uma distância de mais de 3 mil quilômetros. O serviço também permite ao passageiro consultar linhas, horários e tarifas e os documentos necessários para a viagem. Já para tirar dúvidas, a página traz os contatos da agência e uma sala de bate-papo online.